Vem cá, Viti vem pra cá, vem Viti vem pra cá Deixa eu ver, deixa eu ver, ta filmando Sai da frente Sai da frente mãe Vem pra cá, Viti, Viti vem pra cá Vem Viti Vem Viti, vem pra cá Vem Viti, vem pra cá Vem Viti, vem pra cá Vem, vem pra cá